Oi Deus, vamos estar aqui nas vossas bíblias do livro de 2 Samuel, capítulo de número 9 A palavra de Deus ela vai nos dizer assim Certo dia Davi perguntou Será que ainda há alguma pessoa da família de Saul que esteja viva? Se esta eu quero fazer alguma coisa boa para esta pessoa por causa de Jônatas Havia um escravo chamado Ziba da família de Saul Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi Você é Ziba? Perguntou o rei Sim sou eu mesmo, as suas ordens respondeu ele E o rei perguntou Ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa dar de beneficência para com ele? Ziba respondeu sim, existe um filho de Jônatas Filho de Jônatas, mas ele é aleijado de ambos os pés Podem se assentar em nome de Jesus Essa passagem, a qual nós acabamos de ler Ela nos relata a vida de um homem chamado Befibosete Esse homem a qual agora ele era filho Ele era neto de rei E o que esperava ele também era parecer um príncipe, ser um rei Mas o que esperava ele foi ser aleijado de ambos os pés O nome dele antes de ser Befibosete De Befibosete era Tinha um nome Que o significado era aquele que luta contra mal Mas depois que ele cai Depois que ele fica aleijado de ambos os pés Recebe o nome de Befibosete A qual agora significa vergonha Agora aquele homem que outrora era para ser guerreiro Aquele homem que outrora agora era para ser valente Aquele homem agora que era para ser aquele que ia de frente de batalha Agora estava sendo motivo de vergonha E não foi por culpa dele Depois da batalha no monte de Jimoa contra o seu Contra Saúl A qual morre Saúl e seus três filhos Sua alma o pega, corre E como ela corre rápido, depressa, deixa o menino cair Sendo assim, o menino fica aleijado de ambos os pés Por isso dizem que a pressa é inimiga da perfeição Agora aquilo que o dono era perfeito Estava imperfeito por um discurso de alguém Aquilo que agora era perfeito Estava imperfeito por discurso de um monte de outra pessoa E Deus, ele te trouxe hoje aqui nessa noite para te dizer Não fique com pressa Não se apresse, sabe porquê? Porque aquilo que está perfeito na tua mão É por causa da tua pressa Pode ficar imperfeito Então descansa com o meu coração Com o meu coração Com o meu coração Agora Então aquele menino agora Ele tem aquela pessoa Pega ele e leva ele para Londermar Mas calma aí Antes de ele ser aleijado dos pés Ele estava no palácio Antes de ele ser aleijado dos pés Ele estava dentro do palácio no meio de todo mundo Então todo mundo olhava e dizia Quando crescer vai ser valente Quando crescer vai lindar por nós Quando crescer vai marcar o montão Sabe porquê? Quando ele olhava para ele e vinha Que quando ele crescer tinha alguma coisa para oferecer Estava dentro do palácio Mas caiu Ficou perfeito Então joga no esquecimento Mas caiu Ficou perfeito Então joga no esquecimento Sabe porquê? Enquanto tinha o que oferecer Estava dentro do palácio Agora não tem mais o que oferecer Joga no esquecimento Joga no esquecimento Joga em Rodeval E eu te trouxe aqui nessa noite Eu te deixo dizer Ei! Chega de querer Não é naquelas pessoas Que vai querer Que vai ganhar Do que você tem para oferecer Chega de querer Do teu lado Aquelas pessoas Que só dão do teu lado Porque sabem Que lá na frente Tu vai ter alguma coisa para oferecer Meu Deus! Chega de querer Do teu lado Aquelas pessoas Que sabem Que só dá contigo Porque tu tem o que oferecer Porque enquanto era bom Estava no palácio E a cerveja te caiu Joga em Rodeval Mas a gente ajudou Que aqui para te dizer Não vou arrumar Aquelas pessoas Que não te promovem a nada Oh, Glória 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 Porque enquanto tinha alguma coisa Para oferecer Podia estar dentro do palácio E quantas vezes não é diferente Na tua vida Enquanto tu tem o que oferecer Está do teu lado Mas cai para tu ver Dá uma quedinha para tu ver Se não tentam logo te tirar de cena Se não tentam logo te jogar em Lonebar E Lonebar Sem pasto Lonebar Terra do esquecimento Lonebar Só tinha dois tipos de pessoa Ou era aleijado Ou era mendigo Calma aí Alguém que nasceu para ser rei Agora olha onde o homem estava É verdade Olha a situação agora que ele se encontrava E Lonebar E Lonebar Agora ninguém mais lembrava dele Nós podemos aqui falar que este homem Ele era um colecionador de frustrações Pois as frustrações dele Começou desde pequeno As frustrações dele Começou desde pequeno E agora O homem que tinha tudo para dar certo Por descuido de alguém Está dando errado Aleluia Agora o homem Que tinha tudo para dar certo Por descuido de alguém Não estava exercendo o papel que era para exercer Colecionador de frustrações E talvez tu chegou aqui desse jeito A tua vida todinha tem sido assim A tua vida todinha tem sido assim Mas eu te trouxe hoje aqui nessa noite Para poder te dizer Deserto Lonebar Não, não Vai ser um ano todinho não Basca 2017 que passou Agora que chegou 2018 Foi pra valer a pena Que valer a pena Que eu vou te dizer Agora o teu aleluia Ele é digno Ele é digno Ele é digno Ele é digno Agora Porque existem certas situações As nossas vidas Que nós só vamos combater Através da nossa entrega a Deus Através daquilo que nós entregarmos a Ele Uma hora vão lembrar de você Ah, mas eu tô em Lonebar Não interessa Uma hora o rei manda te chamar E deixa eu te dizer uma coisa Tá te consolando Já que nessa noite Talvez tu chegou aqui assim Ah, eu tô em Lonebar No lugar de esquecimento Assim como meu filho até estava Mais uma hora enquanto ele estava em Lonebar Na sala do trono Estão falando o nome dele Ei, deixa eu te dizer uma coisa Enquanto tu saiu a levar Tem alguém que me perguntou Tão um homem lá na sala do trono Ele falou Manda chamar Manda chamar Manda chamar Manda chamar Mas senhor Tá esquecido Mas senhor É aleijado Mas senhor Não vai valer de nada Não interessa Manda chamar Hoje é a noite que ele está olhando pra você E dizendo Ei, manda chamar Vem Manda chamar Vem Manda chamar Vem Ele está te chamando Hoje aqui nessa noite E será que você tem sensibilidade espiritual Pra ouvir a você Será que você tem sensibilidade espiritual Pra poder ouvir Aquilo que ele está te falando Hoje aqui nessa noite Meu Aleluia Glória a Deus Então Vamos chamar Ele Mas ele já estava tão angustiado Ele já estava tão capisbaixo Que ele mesmo se denomina como um cão morto E talvez tu chegou aqui desse jeito Talvez tu chegou aqui desse jeito Mas o Espírito Santo de Deus ele te trouxe aqui Pra poder você entender Que independente de qualquer coisa Ele ainda quer te usar Aleluia Qual foi a queda que você não tem exercido O teu papel que tem pra ele exercer A queda daquele homem Ele não estava exercendo o papel Que era pra ele exercer Mas hoje amante De você se colocar na posição que Deus te chamou Que negócio é que eu vou ficar Não de Deus eu te chamou Deus te chamou Ele pra que? Pra poder fazer a vontade O que é a Nene? Lodeval Chegou no tempo Acabou o tempo de Lodeval Hoje é a noite que eu estou olhando pra vocês Dizendo Chegou o tempo de começar a te usar Chegou o tempo de começar a te usar Chegou o tempo Chegou o tempo Acabou! 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 Acabou o tempo Você precisa de Deus Se mostrando a ele aqui Eu estou olhando pra vocês Dizendo Chegou o tempo Acabou exaltação Chegou o tempo Na tua colheita Acabou o tempo Acabou exaltação Acabou! 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 Cadê o tempo? Acabou! Ele vai estar na bênção do rei Ele vai comer com o rei E todo aquele que humilhou Todo aquele que esqueceu Vão ter que olhar, vão ter que ver Independente de ser aleijado O sangue que corria dentro dela Aleluia! 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 Mas o que não podia tirar dele sabe o que que era, o sangue que corria dentro dele Pode até ter te esquecido, mas o que não pode fazer com você sabe o que é Sinal que corre dentro de você, o que o DNA é real O teu pai é rei, o teu pai é rei, o teu pai é rei O teu pai é rei, o teu pai é rei, o teu pai é rei Mas o que não pode tirar, é o que corre dentro de você Enquanto olho pra você e dizer, essa boca Enquanto eu tô olhando pra você e dizer, eu quero ser, eu quero ver ser valente aleijado Eu quero sim, eu quero ver ser valente louco Eu quero ver ser valente sem poder usar a sua terra Enquanto Deus está olhando e dizendo, para poder ser assaltado por mim Não precisa apenas ter as tuas pernas no bom Meu Deus do céu Pra poder ser assaltado por mim Não vai fazer achar perfeito porque eu fiz perfeito Mas muito estudo ficou imperfeito Mas mesmo assim eu vou assaltar E é o que hoje eu vi nesta noite sabe pra quê? O meu Deus do céu O nosso bom é esse! Naixá! Que é só porque nós nem a vida de Tforado, é só porque nós tem apenas esse plano e o povo te reuniu com 33 praia! Chama! 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 2017, do de novo vou de novo! 2017, do de novo vou de perna! Mas só que já passou Chega de viver no passado O que te espera em 2018 E sabe o que te espera em 2018? A ressaltação de Deus A ressaltação de Deus A ressaltação de Deus E todos que te uniam Vão ter que ver Mas não é que aqui você Aleijado não fazemos que o rei Não é que aqui você Aquele que é o da serém Mas não é que aleijado Tá fazendo o que é sentado na perna Vão ter que olhar E vão ter que reconhecer Que não importa as circunstâncias da minha vida O que Deus quer mesmo é lembrar de você E deixa eu te dar um condenas aqui nesta noite O Messias adoram até aí Sabe o porquê? Deus merece lembrar de você Hoje a noite não é Toda a sua filha está por vida Hoje a noite não é Toda a sua filha está por vida Talvez tu chegou aqui Do dia em que meu filho você te dava E os teus inimigos Te olharam vindo pra igreja E falaram assim E eu lavai ele Lavai ela Mas Deus te chamou Não pra ficar em homenagem Deus te chamou Pra ser homem e mulher de Deus Que tu vai colocar a tua armadura E fala assim Deus vai na minha frente Então eu posto o mundo Levante a tua mão Com o brilhante de Jesus Eu profetizo sobre a tua vida Que para cada dia de vergonha Para cada dia de vergonha Deus ele te dará no pôr A culpa hoje O meu filho chegou pra você Só você que vem Aplausos no nome do Senhor E o meu filho de Deus